Oi gente, tudo bom com vocês? Olha eu aqui de volta e hoje vou falar sobre dois livros. O primeiro, Brasil, uma história do Eduardo Bueno e o segundo é A Compacta História das Guerras. Vamos lá? Muito feliz de estar gravando esse vídeo. Eu parei, fiquei um ano sem gravar. Vou explicar o que me levou a isso. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo quando que eu começo, não é o minuto que eu começo a falar dos livros. Para quem não quiser saber esse tipo de informação aleatória, fiquei sem gravar porque trabalhando, estudando. Antigamente eu gravava durante a semana, agora não estou podendo. E de final de semana eu não estou tendo local próprio, acústico para gravar. Então a imagem também não está muito boa, foi o local que eu encontrei. O que me reforçou a querer gravar esse vídeo, eu já estava com vontade de gravar já fazia um tempo. Mas foram alguns pedidos, alguns comentários aqui no canal, dizendo quando você vai voltar a gravar. Então foi um impulsor, eu agradeço pelos comentários, pelos pedidos. E a história é um assunto que vem me interessando nos últimos três anos. E aí quando eu terminei de ler a História do Brasil, eu falei, eu preciso gravar. Eu postei semana passada nas redes sociais sobre o livro História do Brasil, que é o primeiro que a gente vai falar do Eduardo Bueno. É um livro que eu gostei muito e eu falei, eu preciso indicar esse livro porque eu gostaria que todas as pessoas do Brasil pudessem ler. Eu comprei ele na Bienal, que teve aqui em São Paulo, em agosto do ano passado. Esse ano a gente não tem Bienal aqui, só em 2020 agora. Comprei ele por 10 reais. E eu comprei ele porque ao folheá-lo, não sei se eu vou conseguir, olha. Ele é muito fofo, gente. Ele é muito lindinho, lindinho, lindinho. Ele é um livro extenso, com 500 páginas. Só que ele tem uma coisa que eu já leio alguns livros de história nos últimos anos, mas ele tem uma coisa muito peculiar, muito boa, que é a fluidez na narrativa. Quando a gente lê história, são muitas datas, muitos nomes, muitos acontecimentos e fica muito técnico. Então a leitura, às vezes, ela se arrasta. Eu já cheguei a demorar dois meses para ler um livro de história, porque, apesar de querer ter esse conhecimento, é um tipo de leitura um pouco difícil. Só que o Eduardo Bueno, que aí depois eu fui pesquisar, eu não conhecia esse autor, eu fui pesquisar, ele tem um canal no YouTube que fala de história, se vocês quiserem acompanhar, é muito legal. Buenas Ideias chama, se não me engano. E ele conseguiu, assim, trazer uma leitura gostosa. A gente aprende muito, né? Nesse momento, eu sempre procurei não misturar a política com as minhas leituras, com os meus canais mesmo literários, né? Mas lendo esse livro fica um pouco difícil de socializar. Eu vou tentar não entrar no mérito, mas a gente lendo o livro, a gente compara muito com o momento atual que a gente está vivendo. Então, seria bom todo mundo poder ler para poder tirar suas conclusões, fazer suas análises. Muita coisa a gente não conhece do Brasil. É muito legal que o livro, ele começa antes do descobrimento, ou da invasão, como quiserem chamar os portugueses. Existem, foi encontrado o crânio de uma mulher apelidada de Luzia, que data de 11 mil anos atrás, mais ou menos. Então, estima-se que, pelo menos, o Brasil já existia há 10 milênios, quando ele foi descoberto, quando os portugueses chegaram aqui. E ele traça toda a ordem cronológica, desde antes de 1500 até 2012, quando era no governo Dilma, quando o livro foi publicado. Então, ele acaba em 2012. Acredito que de 2012 para hoje daria um outro livro. Fica aí a dica do Eduardo Bueno. Mas, assim, é muito, muito bacana. E, assim, eu até deixei alguns marcas, assim, para poder falar para vocês. Algumas coisas me chamaram muita atenção. Uma delas é que a gente não tem nenhum herói indígena conhecido na história do Brasil. Por quê? Porque, normalmente, a história é escrita pelos vencedores. Então, quem escreveu a nossa história foram os portugueses, em cartas encaminhadas a Portugal, trocadas entre Brasil e Portugal. Então, a gente conhece a nossa história muito pela visão europeia, e não pelos indígenas que aqui habitavam. Eu até vi um documentário, muito por conta de ler o livro, a gente fica querendo buscar mais conhecimento. Tem um documentário na Netflix chamado Guerras do Brasil. São cinco episódios, tá? Ele foi lançado ano passado, em 2018, pela Ancine. É muito bacana. Fala um pouco sobre essa guerra que começou em 1500, mas que ela vem até os dias de hoje, principalmente, em 2019, que é essa guerra contra os indígenas, contra os negros. É muito bacana de ver e é rapidinho. Cada episódio tem meia hora. Você vê numa tacada só. É muito legal. Tem uma citação aqui que ele fala, quando ele está se referindo à Revolução Farroupilha, do Rio Grande do Sul, que ele diz que heróis são vilões e vilões são heróis. A razão está do lado dos vivos. E mortos não falam. Como em todas as guerras, a primeira vítima foi a verdade. O que a gente aprende lendo esse livro é que não existe o mocinho e o bandido. Principalmente quando a gente chega já na década de 20, no século XX, com o Getúlio Vargas. A gente vê que o Getúlio Vargas se mostra muito de direita, muito conservador, militar. Depois ele suaviza o discurso militarista, conservador. Eu diria que ele se voltou mais para o centro. E aí ele sofre a tentativa de golpe do Laceda. O Laceda é um personagem fundamental. Ele é muito controverso. Você pega um certo lanço. Porque ele era de extrema esquerda. E aí depois ele se mostra de extrema direita. Na verdade ele se mostra contra o Getúlio Vargas. Então o Getúlio Vargas sendo de direita, ele é contra o Getúlio. E aí depois ele falsifica uma carta. Enfim, o que leva ao suicídio do Getúlio. E aí é importante a gente entender nessa questão do Getúlio e também quando o Jango assume o João Goulart, depois que o Jano Equadro sai, ele sempre teve uma tendência de esquerda. E aí ele diz que ele vai fazer uma reforma urbana e bancária. E aí ele sofre um golpe, que foi o golpe militar. Então a gente tem aí o perigo comunista, que tanto falam, que eu acredito que só foi real mesmo em 1935, quando teve a intentona comunista patrocinada pela União Soviética, com o interesse de instalar o comunismo no Brasil. Mais de 1935 para cá em 2019, o comunismo ainda é usado por representantes da direita, extrema direita. E o que isso está nos levando? É tanto mal que foi feito no período da história de 1935 para cá com esse medo. Então a gente entende, tem muita crítica da esquerda contra o PT, dizendo que eles não tentaram fazer as reformas que eram necessárias, mas aí a gente vê ao longo de toda a história do Brasil, quando houve presidentes, quando houve pessoas públicas, figuras importantes no governo, dizendo que fariam uma reforma agrária, uma reforma tributária, uma reforma urbana, uma reforma bancária principalmente, essas pessoas sofrem um golpe, essas pessoas são endemonizadas. Então é importante a gente entender isso, nessa dificuldade de, talvez, de discurso. E teve uma marcha da família com Deus pela liberdade, em 1964, que foi um dos motivos do golpe militar. Então, assim, ele trata bastante também do golpe, mas ele fala de todos os presidentes do país que nós tivemos. Até 2012, no período Dilma, fala do Collor também. O Collor foi eleito contra o Lula por medo do comunismo no Brasil. Então, é muito interessante a gente aprender, tentar entender, né, e não cometer os mesmos erros. Então, eu gostaria muito que todas as pessoas pudessem ler este livro. Incrivelzinho, maravilhoso, meu Deus! Talvez eu tenha que reler mais algumas vezes, porque tem muita, muita informação. Tá? E agora, o segundo livro que eu vou falar é A Compacta História das Guerras, do A.A. Evans e do David Gibbons. Tá? Eu vou dar uma... Eu não sei se eu posso ficar mostrando o livro, mas eu vou mostrar. Eu encontrei ele numa livraria, acho que foi na Saraiva, e eu gostei muito, porque me interessa esse tipo de livro, sabe? Com figuras, com gráficos, desenhos, linha do tempo. Então, eu achei bastante interessante, só que ele estava muito caro. Então, eu esperei uma promoção e comprei. Fiquei um pouco decepcionada, vou explicar o porquê, mas primeiro, preciso parabenizar os autores por toda a pesquisa, pelas fotos. As fotos são de qualidade, são muito bonitas, coloridas. Tem uma linha do tempo muito completa, desde a Idade Média, desde que o mundo é mundo, o homem guerreia com outros homens em busca de poder, riqueza, soberania, status. E, assim, apesar de ter gostado, eu acho que ele fundamenta muito nas armas de guerra, né? Ele mostra todo o aparelhamento militar, você tem aí alguns nomes, bastante nomes de figuras importantes militarmente na história do mundo. Ele trata dos generais, ele fala bastante dos aparelhos usados nas guerras, os tanques, os navios, submarinos, enfim, aviões, as armas também. Ele é bem detalhista nesse sentido e a linha do tempo também é bem completa. O que eu senti dificuldade é que ele não parece um livro de leitura, ele parece mais um livro de consulta. Então, você não consegue lê-lo com fluidez, assim, até porque um tema não está relacionado com o outro, assim, são pequenos tópicos, né, falando principalmente de figuras importantes militarmente, mas, assim, não tem uma continuidade do texto. Então, fica um pouquinho difícil de ler, mas ele é importante, assim, se você quiser consultar, se você quiser... Ah, eu quero saber o que foi a Guerra do Golfo. Bom, o que foi a Guerra do Golfo, você talvez não descubra, porque tem um outro problema que eu achei no livro. Não é um problema, é porque é o que eu estava buscando. Que, assim, ele fala, ah, a guerra foi o país tal, contra o país tal, quem ganhou foi tal, houve tantas mortes. Ele fala muito de estratégia, né, estratégia militar, mas ele não diz o que levou àquela guerra, o que levou àquele acontecimento. Então, isso a gente não entende. É o que eu estava buscando, por isso eu fiquei um pouco decepcionada, mas aí talvez o erro seja meu, que estava buscando algo diferente. Ele não esclarece para a gente, assim, os motivos das guerras. E eu fiquei pensando se não teria sido intencional, talvez por eles acharem que nem uma guerra é justificada, mas tampouco me parece isso. Parece mais pragmatismo mesmo, questão de didática e de linha de raciocínio dos autores. Ainda assim, é um livro importante, eu não sei se eu leria de novo. Ele tem uma questão que me incomodou, talvez mais do que essa falta de fluidez, com essa falta de entendimento, de esclarecer o porquê de cada guerra. É que ele é contado pelos autores americanos, e como sempre nós conhecemos na história do mundo, a história é contada meio que a partir do Ocidente, meio que a partir dos Estados Unidos, como se eles fossem os grandes mocinhos, os bonzinhos, generosos. Até no uso de palavras, eu percebo bastante isso, quando os Estados Unidos invadem o país, eles usam intervenção, ocupação, e quando é o contrário, quando outro país ataca os Estados Unidos, invade os Estados Unidos, ou os países aliados, é usado os termos corretos. Então, assim, eles são bastante benevolentes com os Estados Unidos, como se os Estados Unidos sempre estivessem intervendo em outras nações, por bons motivos. Quando a gente sabe que tem coisas por trás, a questão da soberania, dos recursos naturais, enfim. O Oriente Médio, na forma que é retratado aqui também, eu fico pensando muito isso, eu já li muita coisa, vi documentários, filmes, o que foi a ocupação americana nos Estados, nos países do Oriente Médio, contra o terrorismo, o que é algo que, sim, tem que haver, mas quantos milhões de inocentes não morrem nessas guerras, se não faria sentido um outro tipo de política, mas aí eu vou deixar para quem entende do assunto, mas o que me incomodou foi isso mesmo, foi o fato dos Estados Unidos ficarem como os bonzinhos e os outros países que precisam ser salvos de si mesmos e de tudo. Eu procurei, no decorrer de todo o livro, uma menção ao Brasil, e ela só existe na página 221, já no final do livro, que é na parte da linha do tempo, que fala das Américas, em 1960 a 1965, Insurgência Comunista do Brasil. Eu não sei se vai dar para ver aqui. A gente precisa lembrar que os Estados Unidos foram os maiores patrocinadores da ditadura militar no Brasil, então parece que, pelos americanos, pela história que é contada ainda nos dias de hoje, 2019, eles acreditam que era necessária uma intervenção no país e uma ditadura militar para nos levar do terrível monstro comunista. Então, isso me incomodou um pouco também. Eles não fazem nenhuma. O Brasil já teve muitas guerras e eles não fazem nenhuma menção a isso. Então, tem algumas obras que eu quero ler, principalmente... Ah, tem uma do Euclides da Cunha que o Eduardo Bueno fala, que é Os Sertões, que parece ser um livro... Parece, não. Eu sei que é um livro maravilhoso, que eu já deveria ter lido na escola, mas que eu quero muito ler. Tem bastante referência no livro do Eduardo Bueno que eu quero entender mais. Talvez eu traga mais alguma coisa para vocês. Eu pensei em falar de algumas séries. Deixem nos comentários o que vocês acham dessa ideia. Eu estou vendo bastante séries ultimamente. Algumas séries que têm relação com a política, com questões que eu acho que são importantes em 2019. Não sei se interessa. Vou deixar em aberto. Tem um outro vídeo também que eu pensei se eu poderia fazer, que eu vou deixar em aberto porque eu não tenho lugar de fala. E vou deixar a opinião de vocês para trazer ou não, que é sobre a escravização de pessoas, que durou quase quatro séculos, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A gente não fala... Eu acho que o problema do Brasil é a gente não falar das nossas tragédias. E tem um documentário muito bom que é... O documentário não, é uma série muito boa, O Livro dos Negros, que é baseado no Livro dos Negros, que foi um dos melhores livros que eu li esse ano, que eu poderia falar mais. Tem adaptações literárias de livros como O Ódio que você semeia, que é um livro maravilhoso também. Então, acho que tem muito conteúdo para a gente entender o que foi, a crueldade que foi, a escravização de pessoas. E como a gente tem que parar e falar sobre, entender as consequências disso. Mas eu vou... Sou branca, né? Vou deixar em aberto. Não sei se vocês têm interesse de saber mais. Tem muito conteúdo bacana. E é isso, gente. Acho que fico por aqui. Beijos. Até a próxima. Alguns tópicos que vêm no livro. Eu fiz até uma colinha, que é Antes do Brasil, Brasil indígena, portugueses, colônia, jesuítas, açúcar, que foi um período muito importante no país, bandeiras, os bandeirantes, Brasil francês, Brasil espanhol, Brasil holandês, a época do ouro, os escravos, a conjuração mineira, Tiradentes, principalmente. Família Real, em 1808, quando eles vieram pra cá e eles meio que transformaram, modernizaram o país, de certa forma, apesar de gastar muito nossas riquezas. Viajantes, Amazônia, Independência, Regência e Revoluções, Imperial, a Guerra do Paraguai, que também foi muito importante na história do país, está a abolição da escravatura, República, Período Café com Leite, Guerra de 1920, o Tenentismo, Machado, Revolução de 1930, o Velho Estado Novo, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, o Jango e o Jânio Quadros, Golpe de 1964, a Ditadura Militar, o Tropicalismo, Direta Já, Sarney, Collor, FHC, Lula e Dilma. É importante que, talvez, as pessoas lendo e conhecendo um pouco mais a história do Brasil, para quem não conhece, entendam que o Brasil foi construído através, e só estou postando nas minhas redes sociais porque fica muito claro, eu queria que todo mundo soubesse disso, o Brasil foi construído através da mão de obra indígena, da mão de obra escrava dos negros da África e da mão de obra dos imigrantes. Talvez, assim, o Brasil entenda, as pessoas entendam por quem, qual Brasil nós estamos lutando em 2019. do Brasil. Do br Já, o Brasil, do Brasil dotaram o Brasil notar